Bom dia pessoal, hoje é dia de feira ali em Paramirim, olha como o céu está ó Carregado hein, já choveu nessa madrugada E agora estamos aqui na entrada da feira, ali está o barracão O movimento está menor né Menor a chuva espanta o povo, a gente aqui não está acostumado com chuva Chuva de vez em quando, então quando ela vem o povo fica meio recanteado E é isso, mas o sábado começou E a feira também, vamos fazer um conteúdo ali na feira agora Comprar uma rapadura Fazer um docinho de umbu, é só a chuva passar Aí eu vou cair no mato aí para buscar umbu de novo hein Buscar um buzinho, fazer mais um doce, aproveitar o tempo Porque logo logo passará E aí depois não tem mais, só ano que vem Só ano final do ano, ano que vem Paramirim, dia de feira livre, é a última do mês hein Janeiro está indo para o pau já Mal começou, já está acabando coitado O movimento agora aumentou O movimento agora aumentou E vai vir chuva hein Previsão da chuva até amanhã